O projeto Memórias e Identidades Indígenas na Paraíba, uma relação com o ensino, a cultura e etnohistória, teve sua orientação e foi desenvolvido por alunos de licenciatura do curso de História da UFPB. Professora, o que foi percebido quanto ao ensino da cultura indígena nas escolas analisadas? Bom, na verdade, esse é um projeto que ele está em fase, eu não diria que ele está terminado, ele está começando. É um trabalho amplo. Eu comecei a fazer esse trabalho, ele começou com o Prolizem, que trabalhava com o ensino de pré-história, aí depois a gente começou a trabalhar sobre o ensino de história indígena na sala de aula. E foi quando a gente viu a amplitude do tema que a gente tinha nas mãos. E a gente percebeu que não adiantava a gente só trabalhar o ensino de história indígena na sala de aula nas escolas não indígenas. Era preciso também a gente perceber como as escolas indígenas também estão trabalhando a questão da sua etnohistória, a sua identidade, a sua memória e assim por diante. E nessa ampliação do projeto, a gente começou a botar em prática as discussões que a gente vinha tendo nas nossas reuniões e alguns questionamentos. A gente tem a lei 11.645. Esse negócio está funcionando? Está sempre colocado em prática? Porque ela foi promulgada em 2008, a gente está em 2017. Tudo bem que 2008, vamos colocar 2009, então ela tem pelo menos uns seis anos aí já de funcionamento. Ela está funcionando na prática? E aí nós partimos para as escolas. Resolvemos analisar duas escolas, uma escola pública e uma escola privada. Nós fomos na escola Maria Geni, que fica no centro, e a escola Geltan Baú. E pegamos, aplicamos o mesmo questionário. Esse questionário foi um trabalho, na verdade, de um ex-aluno do curso de história, Vitor Pinheiro, que na época ele era aluno e ele aplicou um questionário junto aos alunos dele. E aí nós pegamos o mesmo questionário dele e reaplicamos nessas escolas. Era um questionário simples, com sete questões, e que perguntavam para os meninos do sexto ano, porque foram exatamente os grupos que nós resolvemos trabalhar, o que eles achavam, questões assim, o que são índios, você se acha descendente de índio, você acha que existem índios na Paraíba, você acha que os índios são preguiçosos, você acha que se os índios utilizarem celular, calça jeans, andar de carro, usar internet, eles deixam de ser índios. Então, nossos questionamentos foram mais nesse sentido, para perceber qual era a... qual é o conhecimento que esses alunos têm recebido durante esse período escolar. para surpresa nossa, algumas coisas a gente já sente que há uma mudança desde a implantação da lei. Por exemplo, muitos já acham realmente que os índios não são preguiçosos, já melhorou um pouquinho, porque sempre aquela ideia de que índio é preguiçoso porque índio não trabalha. Também eles já começam a achar que o índio que tem celular, internet e anda de carro, ele continua sendo índio. Ele não deixou de ser índio porque simplesmente usa dos recursos tecnológicos. Mas o que a gente vê é que ainda há muito forte a ideia de que ele não é descendente de índio. Ainda há muito forte a ideia de que não é índio na Paraíba. Outra pergunta também que a gente colocou no questionário é se eles achavam que os índios estavam extintos. Houve um grande número de alunos que disse que os índios sim estavam extintos. É engraçado que tem algumas perguntas que a gente tinha a questão e para justificar. E um deles botou que sim, eles são extintos porque eles caçam. Então tem a percepção da criança que a gente dá uns descontos. Mas enfim. Mas o que a gente vê é que em certa medida a discussão, ela está começando a aparecer os resultados. Tudo bem, só tem oito anos. Poderia estar melhor? Poderia. O livro didático também, que é um outro trabalho que a gente vem acompanhando, que é a análise do livro didático. Os livros didáticos, eles ainda são muito genéricos e com discurso muito pertenciosos. De que o índio estão lá isolados. Sempre, muitas vezes, mostram o índio lá isolado, na mata. Alguns livros didáticos mostram os grupos indígenas dentro das suas comunidades, mas também participando de manifestações. Então esses livros já mostram mais essa questão do discursivo, da questão das políticas indigenistas, a questão da luta do índio pelos seus direitos. Mas isso ainda é muito lento. Assim como as comunidades quilombolas, assim como a população negra, a população afro, dos povos indígenas, tem pressa. Eles precisam ter visibilidade de forma mais urgente. Por que que vai esperar tanto? Quantos anos está sendo discutido isso? A lei foi uma lenta, uma perspectiva assim, uma luz no fim do túnel. Mas que precisa melhorar, precisa. Uma outra coisa que a gente teve em relação aos dados, é que a escola privada, ela tem os dados melhor, em termos mais positivos do que a escola pública. E aí a gente constata exatamente essa diferença da própria questão de como a escola pública e a escola privada trata a questão do ensino. E especificamente a questão do ensino de história indígena. Que aí tem uma outra questão que é um outro passo, que é muito mais delicado, que é um outro passo do projeto, que é trabalhar junto aos professores. Que aí a coisa é bem complicada. Porque dizer para um professor, olha, você não está trabalhando da forma certa, um professor que já está quase 20 anos em sala de aula, é difícil. Essa etapa a gente não sabe como trabalhar, como fazer, mas tem que ser feito. E uma outra etapa também, que a gente está na proposta do projeto, é ver também como as escolas indígenas estão trabalhando a sua étnico história. Vai ser do mesmo jeito. A aplicação do questionário com os alunos, aplicação do questionário com professores e assim por diante. A gente espera ter resultados bons. Os resultados foram bons. Apesar, a gente esperava, estava esperando coisa pior, mas eu falava, não, até que não está tão ruim, não. Mas ainda precisa melhorar muito. Obrigado.